Não, deixa a música ler Salve, salve família, tudo bem com vocês? Tranquilidade, começando mais um vídeo no meu canal Lindo, gostoso e maravilhoso Se você é novo por aqui, mano, chegou de paraquedas Ainda não tá inscrito no meu canal, rapaziada Se inscreve aqui, mano Ative o sininho de notificações, tá ligado? Porque tem vídeo todo dia aqui no meu canal 7 e meia da noite, você pode correr pra cá, mano Que tá tendo vídeo, tá ligado? Se você gostou desse vídeo aqui, ó Você já vai querer assistir os próximos, fio Então já fica ligado aí no canal Que todo dia, 7 e meia da noite Tem vídeo novo no meu canal, tá ligado? Já vai ter vários vídeos aí como estreia, família Você já ativa o lembrete também, tá ligado? Pra você não perder nenhum vídeo, mano Deixa muito like, tá ligado? Eu quero ver a meta aí de 10 mil likes em menos de 24 horas Não estranha a minha voz, rapaziada Que eu tô com a voz rouca mesmo, tá ligado? Porque tava tendo um campeonato de futebol ali, mano A gente foi, a gente torceu muito pra nossa equipe, tá ligado? Infelizmente eles não foram campeão, mas, tá ligado? Só sobrou aqui, ó A vozinha rouca pra nós, tá ligado? Rapaziada, vamos pro que interessa, mano Que é o vídeo, tá ligado? Que vocês pedem muito Vocês pediu pra eu fazer esse vídeo demais, rapaziada Qual o vídeo que é, Leandrinho? Fala pra mim Rapaziada, é o seguinte Vou colocar a música Que saudade da minha ex Dentro do carro, tá ligado? Com a minha namorada do lado, parça Nossa Você tá ligado que vai dar ruim, viu? Esses dias, rapaziada Eu tava lá na minha TV Eu coloquei essa música Só pra ver qual que era a brisa, tá ligado? Dela E ela achou ruim, mano Lá no comecinho do meu canal Já tinha feito um vídeo como esse, tá ligado? E ela achou ruim Falou, não, tira essa música Eu não gosto e tal Peguei e tirei, beleza? Só que agora, mano Eu fui pagar uma conta, tá ligado? Porque meu aplicativo não tava Não tava entrando, mano Tava bugado meu aplicativo, tá ligado? E eu acabei de chegar, mano Tô em frente de casa Vou mandar uma mensagem pra ela Falar, sai aí Vamos ali tomar um açaí, tá ligado? Ou um sorvete, o que ela quiser Falar, mano Vamos passar lá Que eu passei ali Tá cheio de gente Vamos tomar um açaí lá Quando ela entrar, mano Eu falo, bora, bora, bora Aí o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou pegar meu celular Que já tá aqui O outro celular que eu escuto música Eu já baixei a música, tá ligado? E eu vou soltar a música, mano Quando ela entrar Eu já vou te soltar Quase no meio da música Ela já vai ver que eu tava Escutando essa música, tá ligado? Meu Deus, mano Vai dar ruim, passa Na moral Agora deixa eu mandar Uma mensagem pra ela aqui Passa, pra ela vir logo Tá ligado? Só mandar um áudio aqui pra ela Motor aqui fora Sai aí rapidão Pra nós tomar açaí Demora não Que vai fechar lá Já, 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 já Fecha É às 5h30, 6h Acho que fecha lá Bora, bora, bora Tô aqui na rua, vem Olha, tá online Já viu, já viu, mano Já viu Não Você é burro, cara Que loucura Aí, rapaziada Ela tá vindo, ela tá vindo Mano, já vai ficar na bala Aqui o celular Quando ela entrar A gente já vai lá, tá ligado? Nossa, não passa Demora, hein Tomar um sorvete ali Um açaí ou você não quer? Deixa eu apagar? Lógico, é Pegou a máscara? A camisa Vê se tem uma aí Vê se tem uma aí Tá aí, tá aí Bota a minha aí também Junto com a sua Caraca, minha voz tá rouca, mano Não acho que não tem nada a ver Tomar sorvete não, né Sol tá quente aí desse lado, hein Tá quente, mano Não tem nada a ver não Eu tô gripada Você só tá rouca Eu tô regripada Vou tomar Vou tomar uma música, velho Você é louco Tem que botar uma musiquinha Pra nós, né, minha vida Vou caçar uma música boa aqui Vamos lá naquela mesmo Que eu passei Qual? Lá na coisa que nós tomamos aquele dia Gastar assim, ó É, ué Pode ser Não adianta só eu deixar uma bagaceira, ué Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Cê tá me deputado Troca, né, amor? Oi? Troca, né, vida? O quê? Troca a música, cara? O quê? Tu sabe quando você sou muito? Oxe, o que tem a ver? Quem tá escutando agora é eu Depois tu escuta Tá, eu também tô escutando Tô aqui no carro Vai, o que tem a ver, amor? Não, amor Peraí, amor Peraí, amor Peraí, nada Começa de graça não, cara De graça não É só uma música, oxe O estere é essa, hein Para de gracinha ou você? Gente, amor Meu Deus do céu Calma aí, cara Calma aí, nada Não, amor Para de graça, viu? Não, cara Certa me é cada coisa, hein Mas eu passei o vídeo, gente Vou dar uma botinha Já começa a palhaçada Deixa que, sei lá Meu Deus, amor Para de ser chata, cara Pelo amor de Deus, mano Você é chata demais, mano Não, pelo amor de Deus Para com isso, né Para com isso, meu Deus do céu Você também é chata pra caraca, hein Meu Deus Ele tá congestionado, velho Amor, tira essa música, velho Pelo amor de Deus Eu não tô brincando com você, cara Quem tá brincando aqui, meu amor Pelo amor de Deus, cara Não, por favor, velho Você sabe que eu não gosto desse tipo de música não, velho A música tá baixinha, amor A música tá baixa Ah, quero saber Mas você tá saudável da sua ex? A música tá baixa A música tá baixa Que só... O que que foi, amor? O que que tu quer, vai? Calma, deixa eu parar aqui, vai Põe o cara mais pra frente, por favor Por quê? Vai, fala O que que você quer, vai Deixa eu escutar a música Vai, vai, vai Meu Deus Vai tirar a cabeça Passada E você... Amor, para Não, peraí, 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 peraí Não Dá licença Oxi Amor, você sabe que eu tô de ser bem Você sabe que eu não Que saudade da minha ex Ah, velho Meu Deus do céu, cara Amor, para Pelo amor de Deus Você sabe que eu não tô bem Que saudade da minha ex Para Eu não tô brincando com você, cara Cara, que eu não posso Cutar uma música, mano Meu Deus Que isso, mano Não, na moral, mano Eu não posso escutar uma música, mano Que isso, amor Vai continuar a espalhaçada Para com isso, cara Eu vou descer do carro e vou voltar Pode descer, mano Meu Deus, cara Tudo você implica, mano Você tem atenção Deixar essa música Meu Deus do céu, cara Implicar o cacete Você não chama isso aí Vai com o outro mês Eu te chamo pra nós tomar um sorvete E tudo mais Sabe que eu tô escutando a música Meu Deus, eu não posso Escutar uma música, mano Para com isso, velho Pelo amor de Deus Não é pra ligar mais Não é pra ligar mais Meu Deus do céu Que saudade, pai, pai Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex O que foi, amor? Pelo amor de Deus, cara Eu não tô brincando com isso Que saudade da minha ex Você é louco Não, amor Para, 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 para Para, vida Para você Meu Deus, cara Sai, amor Não, não, não Não, não Não, não Não, não Pode voltar Não, não Não, não Não, não Tá aumentando por quê? Você tá vendo que eu tô lá? Você tá aumentando por quê? Não, não Não, não Não, não Eu também não quero ir mais nada Aí, rapaziada É o seguinte Vocês viram que a Thalita Ficou bolada, tá ligado? A gente foi lá Tomou sorvete, tá ligado? Tô tirando o carro aqui Do estacionamento Ela tá aqui na frente Já me esperando Eu já vou botar essa musga Bem ao tono E eu vou tirar a câmera Do lugar Agora a câmera vai ficar aqui do lado Vai ficar bem aqui do lado Do lado é melhor, rapaziada Porque senão o carro Fica tremendo, tá ligado? Então é isso, mano Já deixa o likezão aí Que eu vou Até chegar em casa, mano Eu vou deixar essa musga Bem ao tono, fio Bora Deixa a música, cara Pelo amor de Deus, cara Deixa a música, cara O que vai bater o que, cara? Que tá escutando a música Sou eu, mano Não, eu tô escutando Não, eu já fiquei escutando Hoje o dia dela Toda eu fiz Tá bom, amor Então, beleza Então, vou cantar então Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem Você é muito chata, mano O papo é Você é insuportável Não, na moral Na moral Não dá não Você é chata, mano Não posso escutar uma música, cara Ai, que idiotice, cara Fica irritando os outros Para Eu não tô te irritando, não Tá me irritando, sim Eu apenas tô escutando a música Não, você tá me irritando Só que eu gosto Você quer chata, filho Eu fico escutando uma música Que você não gosta Que música que eu não gosto Me fala Um monte Me fala Vai me falando Vai falando aqui pro pai Vai Para de enroçar Que saudade da minha ex Sentando e depois Que saudade da minha Que saudade da minha Para, né, Sérgio Só porque eu tô escutando Deve Lloyd Não, deixa eu parar aqui Pra não botar a música Que música que você vai colocar? Eu vou botar que eu tô escutando toda hora, rapaz A moral, mano O que que foi, amor? Pelo amor de Deus, cara Volta Amor, vem Ei Tô brincando Vem cá Vem cá, rapaz Tu é doido, né Ei Ei, camundonga Vem Tô brincando Vem Tô zoando, amor Vem cá logo Vem, amor Tô zoando, amor Amor Vem, eu tô brincando Tô brincando, cara Vem logo, mano Então eu vou te deixar aí Tchau Eu vou te deixar aí, parça Eu vou te deixar aí, parça Na moral, parça Bora, bora Tô brincando aqui Eu tô gravando, mano Tô gravando, cara Tô gravando aqui, parça Meu Deus do céu Tá cega, hein Nossa, para de tirar o saco Vem, mano Vem logo Entra aí dentro do bagulho, parça Meu Deus Olha eu gravando aqui, ó Ai, coisa retardada, velho Sério, dá um descanso, mano Eu não posso escutar a música mais? Eu não posso escutar a música mais? Não, 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 não Eu não posso? Você tá só? Acho que eu tô rúca Eu não tô podendo gritar, filho Não, não é se eu não tô podendo gritar nada Caralho Cara, eu não tô podendo gritar com você Chega Você gostou do meu vídeo?